Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser o nosso primeiro diário escolar do ano de 2022 aqui do canal. Caso você tenha chegado aqui literalmente de paraquedas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Giovanna Telles, eu tô no oitavo ano e estou numa escola nova. Pra quem aí não viu o vídeo do meu primeiro dia de aula, ele vai estar aparecendo aí nos cards ou na descrição do vídeo. Eu confesso que de início eu fiquei bem nervosa, bem apreensiva, né gente? Até porque é escola nova e tal, vocês sabem como é, né? Bom, já vai colocando aí embaixo nos comentários pra que ano vocês... Pra que ano vocês foram não, né? Que ano vocês estão e se vocês foram pra uma escola nova, continuaram na mesma, coloca aí embaixo, gente, que eu vou estar adorando interagir com vocês. E nesse vídeo eu quero contar aqui pra vocês um pouquinho da minha experiência com essas duas primeiras semanas de aula. Então bora parar de enrolação, porque eu tô doida pra contar tudinho, gente. Claro que eu vou contar resumido, né? Porque senão eu ficaria literalmente duas semanas aqui. Então vamos começar? Let's go! Vem com a Gigi! Bom, então vamos lá, gente. Pra continuar o vídeo, eu já vou falando logo pra vocês que eu vou utilizar os meus óculos, entendeu? Porque a pessoa aqui é míope e ela não consegue enxergar nada sem óculos. Inclusive enxergando o cheque. Bom, gente, vamos lá. Vou começar falando pra vocês da minha adaptação, porque como eu disse aí na introdução, estou numa escola nova. Gente, eu confesso pra vocês, vou ser sincera aqui, 100% real e oficial, que eu fiquei, assim, bem apreensiva, sabe? Com muito medo. Minha mãe tá de prova. Eu fiz assim, nossa mãe, meu Deus, eu vou ficar sozinha, eu vou levar meu livro, porque eu vou ficar lá naquele meu cantinho, quietinha na minha. E não, gente, não fiquei no meu cantinho quietinha, não. As pessoas já vieram falar comigo, já vieram conversar. E o que eu achei mais legal foi uma coisa, gente, uma coisa que me surpreendeu demais, na verdade. Muita gente pode até falar, ah, mas você é youtuber, é fácil ir conversar com você. Mas, gente, de início, as pessoas na minha sala não me reconheceram. E mesmo assim, elas vieram falar comigo, vieram fazer amizade. E não só comigo, tá, gente? Como também com os outros novatos, que graças a Deus eu não era a única, gente. A minha sala tá basicamente, assim, com muita gente nova, assim como eu também. O que é incrível, né, gente, saber sobre, compartilhar informações. Eu acho que foi, tipo, hashtag todo pra mim. Eu adorei conversar com eles. E também a escola é nova, né, gente? Ah, sim, gente, ela é nova, entendeu? Que mudou, né, de endereço e tal. Então é novinha. Novinha foi, eu já peguei a nova, entendeu? Aquelas, né, gente? Mas, como eu já falei pra vocês, eu tô adorando a escola. Tá sendo uma experiência incrível pra mim, gente. Eu juro pra vocês que eu estou muito feliz de acordar 4h30 da manhã. Sim, gente, 4h30 da manhã eu me acordo pra me arrumar, entendeu? Mas, enfim, coisas à parte. Mas eu tô adorando acordar, colocar a minha farda. Que não é bem a farda, porque ainda não chegou. Mas, com fé em Deus, em breve chego. Colocar a minha blusinha branca. Colocar a minha blusinha branca, um colarzinho. Minha mochila e partir a escola, entendeu? É muito bom, é muito incrível. Eu já fiz várias amizades. Duda, João, Tawani, entre outras. Pessoal, eu sou muito unido da sala. Aham, gente, é uma coisa que eu achei incrível. Nunca tive. Aquelas, né? Mas é sério, gente. Todo mundo é muito unido na minha sala. Não vou citar o nome de todos, né? Até porque é muita gente. E é muita gente que eu tenho amizade também. Então, vocês, meus amigos, que estão vendo esse vídeo. Um beijo enorme. Eu amo muito todos vocês. Que vocês estão, ó, no coração da Gigi. E agora, acho que a gente já falou da nossa adaptação. Vamos falar sobre o quê? As duas primeiras semanas de aula. O que que eu fiz? Bom, que muita gente tava falando até nos comentários do vídeo. Nossa, eu já tô aprendendo isso no sétimo ano. Gente, essa semana... Eu falo essas semanas, tá? Essas semanas foram de teste de nivelamento. Ou seja, pra gente ver o que a gente sabia ainda. Relembrava do sexto, do sétimo ano. Porque são coisas em que... Algumas matérias... Porque ciências não teve, na verdade. Ciência já foi direto conteúdo do oitavo ano. Algumas matérias realmente precisavam disso, entendeu? Porque ia ser meio que uma... Ia ser não. Vai ser uma continuação. Então, a gente precisava ver o que a gente sabia, o que não, o que tinha dúvida. Pra ter mesmo, professora, saber e trabalhar mais com aquele determinado assunto. Já vou logo falando pra vocês das matérias. Acho que já vai aproveitando e falando logo, né? Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Rapidinha, porque eu lembrei agora. Eu ia falar pra vocês da metodologia, gente. Que eu adorei. Eu tô muito feliz. Porque, assim... Nas minhas outras escolas, era tipo... Você fazia um resumo, tal. Aí você lia um capítulo inteiro. E depois daquele capítulo todo, você fazia uma atividade de 10 questões de vez. E dessa vez, não, gente. Os professores estão passando um conteúdo. E pra cada conteúdo, eles já passam uma atividade em seguida. O que é muito bom, porque a gente vê se a gente realmente só copiou por copiar. E não entendeu muita coisa. Ou se a gente realmente tá entendendo aquele assunto. A gente continuou tendo português, matemática, ciência, geografia, história. Matérias básicas. Né? Que todo mundo aí já sabe. Todo mundo já conhece. Só que acrescentaram... Acrescentaram... Acho que foram duas. Foram. Duas matérias novas. Geometria. Que, no caso, eu converso pra vocês que eu já tô tendo um pouco mais de dúvida em geometria. Antes, era junto com o matemático meu. Só que não era uma coisa muito aprofundada, sabe? Como é lá. Tipo, o pessoal já tá meio que já no nível da escola, só que eu não tô entendendo direito. Assim como os nombatos também não. Mas eu já tô correndo atrás pra ver se eu vou conseguir entender, né, gente? E outra foi raciocínio lógico. Que, desculpa, eu descobri que eu não tenho. Eu não tenho raciocínio lógico. Eu não tenho, gente. Desculpa. Não dá. Eu não tô conseguindo ter. Gente, raciocínio lógico, eu confesso que assim, a pessoa pode até falar que é fácil. Na teoria é fácil, entendeu? Você fala lá, continue, triângulo, quadrado, aí você continua. Não é assim, entendeu? Algumas coisas são assim. Mas aqui no meu caderno tá sendo assim, eu tô bem... Ai, meu Deus do céu. E agora? O que que eu vou fazer? Mas a gente vai conseguir, né, gente? Aí eu vou dando atualizações pra vocês de como está sendo o meu raciocínio lógico. Se ele tá fluindo, se tá acontecendo alguma coisa ali. Ou tá travando. Porque, por enquanto, como me dizem o pessoal da minha sala... Pró, a tela ficou toda preta. É sério? Pró, não dá pra copiar no quadro não, porque tá toda preta a tela, sabia? Alguém viu o botão de copi e cola aqui? Bom, brincadeiras à parte. Vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês. São duas atividades que a gente fez mesmo de revisão. Tá aqui na minha pasta. Bom, a gente fez essas duas aqui. Essa foi a primeira, que foi de língua portuguesa. E eu tô fazendo assim, gente mesmo, entende? Eu tô riscando na minha folha. Aí, basicamente, esse negócio de vermelho, gente, não é o professor, tá? Sou eu mesmo. Esse negócio de vermelho parece que o professor que corrigiu. Fala o que eu falei. Gente, é que assim, eu tô bem acostumada a usar um monte de cor no meu caderno, tipo, preto, azul e vermelho. Eu tô acostumada a usar essas três cores. Aí, fica assim, minha mãe fala que parece correção. Gente, fala que não parece correção do professor. Pra mim, não. É igualzinho. Enfim. Pelo menos da minha época, né? Isso aí agora. Hoje em dia, o professor está corrigindo tudo de colorido ou verde só. É, porque antigamente só o professor que usava assim. Depois a gente tem mais uma discussão sobre esse assunto. E aqui é uma atividade de revisão de geometria. Que, basicamente, eu acertei uma questão de todas essas aqui. Mentira. É sério. Sério? Tá bom, pra não ser tão hipócrita assim, duas. Duas, só duas. De dez? É sério. Duas de oito. Eu acertei duas. Porque eu realmente não entendi. Aí, eu fui fazendo o quê? Toda vez que a professora falava a resposta pra mim, por exemplo, dessa daqui. Aí, é translação. Aí, eu perguntava, pró, por que que é translação? Eu coloquei reflexão. Por que que não pode ser reflexão? Aí, ela falava. Aí, eu colocava aqui, ó. Tá vendo? Porque reflexão é a inversão. Quando a gente tá no espelho, às vezes, uma mão, nossa, tipo, quando eu tô gravando, a mão vai ficar invertida. Entendeu? Por isso que, às vezes, eu fico confundindo aqui os cards pra vocês. A nossa mão vai ficar invertida. Então, isso é uma reflexão. E translação é só uma transformação. Ele só se afastou um pouquinho. Um, entendeu? Aos com a Giovana Teles. Que não sabe nada, mas tá explicando. Porque acertou duas. Acertou duas. Plano Cartesiano. Acertei também. Quer dizer três. Acertei três. Tá aumentando um pouquinho. Vai. Plano Cartesiano. Eu até que achei fácil, gente. Depois que a professora explicou direitinho e tal, eu achei bem tranquilinho. Aí, aqui, eu já escrevi um negócio que a professora disse. Que é sobre o plano Cartesiano. Quando é em relação ao eixo de simetria de zero, não. O eixo zero muda X e Y. Quando é X, muda Y. E quando é Y, muda X. Entendeu? Basicamente, é essa reta aqui, gente. Depois você pega tudo. É. Aí, eu faço um storyboard estudando pra geometria com vocês. O que vocês acham? Gostam da ideia? Gostam da ideia, né? Gosto muito. Aí, aqui, mais um. E mais atividade aqui, gente. Mas é bom, mãe. Sabia, porque aí você vai ver. Onde está o seu erro. Agora você correu pra essa assim. Com certeza, mãe. A gente sabe. Porque se eu não... Pode pegar aí, mãe. Se eu não fizer atividade, como eu vou saber se eu realmente estou entendendo esse assunto ou se eu estou só fazendo por fazer? Ou então, copiar. É. Vamos copiar. Livros. Acho que agora, sim, a gente pode ir pros livros, né? Bom, meus livros a gente ainda não utilizou nessas duas primeiras semanas. Já que a gente estava fazendo nivelamento, então não tinha... Nem precisou levar, não foi, filha? É, nem precisou levar, gente. Então, não tinha necessidade de nem levar, como minha mãe já disse aí. E a gente está começando, na verdade, a utilizar nessa semana aqui. Inclusive, ainda hoje eu tenho uma atividade no livro de matemática pra fazer. E algumas atividades aqui no caderno. Então, eu já vou gravar esse vídeo e já vou logo fazendo minhas atividades mesmo, entendeu? Vamos falar agora sobre organização. Então, gente, eu estou utilizando esses três cadernos inteligentes pra minha organização. Esse aqui é o A5, que eu utilizo como agenda. Também tem esse daqui, que é o tamanho médio, que eu utilizo pras demais matérias. Ou seja, português, ciências, redação. E ele está com um disco grande, porque ele está com dez matérias. Lindo, né, gente? Maravilhoso. E também estou utilizando esse daqui, que é um caderno grande, pra colocar matérias de matemática. No caso, tipo, matemática, geometria e raciocínio lógico. Essas três estão dentro desse caderno aqui. Mas eu vou mostrar melhor pra vocês agora. Vou começar mostrando o A5, que é esse daqui. E, inclusive, gente, eu tenho o cupom de desconto pra você utilizar no site do CI, que é GilCI. E ele te dá 10% de desconto nas suas compras. Já ajuda bastante, né? Bom, na minha organização, eu estou utilizando um planner. Sim, gente, o planner da Ana as Estantes. Inclusive, ó, pera aí, rapidinho. Eu mudei meu horário, porque basicamente ele mudou. E eu consegui fazer o mais bonitinho, gente. Olha que fofo. Tá apaixonada. Tá bom, parei. Agora eu vou focar, tá? Bom, estou utilizando o planner do estudante, o planner da Ana as Estantes. E eu confesso pra vocês que eu tô adorando. Eu amei o método de organização dele. Então, aqui tem o controle mensal. Ou seja, que eu consigo ver todas as coisas que eu tenho durante o meu mês. E, assim, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca utilizei essa parte mensal. Porque eu sempre achava que, assim, fica bagunçado, não fica legal. Só que eu acho que, assim, coisa de escola não é pra ficar arrumado. É pra ficar prático. E ainda assim... E ainda assim ficou bonitinho. E é bom que eu tô colocando, gente, das cores das minhas matérias aqui. E por falar em cor de matéria, vou fazer ainda uma fichinha de color code pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, aguardem. Porque ela tá meio perdida ainda no color code da gente. Gente, ainda tô meio perdida. Ainda tô me adaptando. Tô mudando algumas coisas. Enfim. Tenho aqui o meu controle semanal. Que esse daqui foi da minha primeira semana que eu comecei a utilizar. Que, no caso, foi da segunda semana de aulas. Na primeira eu não teve nada, basicamente. Aí, aqui, ó. De segunda a domingo. Gente, eu tô adorando decorar ele. É tão simples, básico. Tem essas dúvidas aí. Como é que você faz? Ah, sim. Bom, aqui eu coloco as minhas atividades que eu tenho, basicamente, né. E aqui nesse cantinho, eu coloquei dúvidas. Ou seja, dúvidas que eu tenho que tirar. Tipo, seja comigo mesma, olhando uma videoaula. Ou seja com a professora. Por exemplo, sistema de gestório. Não é que eu tenha só uma dúvida. E sim que eu tenho que revisar. Então, como tá aqui nas dúvidas, eu presto mais atenção, entendeu? Quando eu abri meu planner, eu já sei que aqui são as minhas dúvidas da semana. E, inclusive, eu preciso tirar elas, gente. Eu ainda tô bem desorganizadinha em relação a essa primeira semana, assim, de aula. Essas primeiras. Tá sendo bem complicado pra mim. Porque eu estudo no período da manhã. Então, eu tava acostumada nas férias a dormir, sei lá, meia-noite, uma da manhã. E acordar meio-dia no outro dia. E não dá pra fazer isso agora, né, gente. A única coisa que tá pegando mesmo, né, gente? Uhum. Verdade, mami. Em relação a sono. Demais. Essa rotina noturna. Mas vai dar tudo certo. Gente, a gente já vai se adaptando, né, ao que a gente consegue. Aqui já é a minha semana. Eu tenho essas três atividades aqui pra fazer hoje, que é segunda-feira. E ele fica assim, gente, bem organizadinho mesmo. Eu estou adorando, mas aí eu faço um vídeo explicando melhor como é que funciona o planner da Ana. Se vocês quiserem. Você quer, mãe, que eu explique pra eles? Sim, sim, sim. Eles merecem, né? Ah, e deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês uma outra coisa. Aqui no fundo, nessa divisória, eu coloquei essas folhinhas aqui pautadas. Porque vai que o professor coloque uma explicação, alguma coisa que seja mais do que aquilo, aí eu coloco nessa folha aqui. Era só isso mesmo. Porque a gente tem que fazer aqui o trabalho completo, entendeu? E agora vamos para o meu caderno médio. Bom, como eu já falei pra vocês, eu tô utilizando ele com as demais matérias, das matérias disco grande. E o que que é isso aqui, gente? É o meu color code? Não. Eu fiz isso daqui de matérias em relação às divisórias do caderno inteligente. Então, como vocês podem ver... O que que você colocou aqui? Porque eu não acho tão interessante. Porque você não achou nada aqui. É, eu não achei nada assim que ficasse legal. Eu até tentei colocar um post-it, mas não ficou muito legal não, gente. Aí eu falei, ah, eu falei, não, minha mãe me deu a ideia. Gi, faz uma fichinha. Faz uma fichinha e eu fiz. E eu gostei bastante. E o método que eu fiz foi esse daqui, por exemplo, português. Eu sei que é a primeira divisória rosa. Então, a segunda divisória rosa aqui vai ser filosofia. E eu já abro na matéria certinho, entendeu? Eu achei bem prático. O mesmo. E não só coloquei essa fichinha aqui, como coloquei essas outras. Essas são fichas pautadas verticais do caderno inteligente. O bom é que tudo nesse caderno é reposicionável, gente. Isso é incrível. Você usa pra quê? Eu uso pra fazer mini anotaçõezinhas. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar um exemplo em ciências, que eu fiz uma. E aí eu mostro pra vocês, ok? Bom. Então, aqui foi uma atividade que eu fiz hoje, sobre as vozes verbais de português. Aí ficou assim, ó. Aí aqui tem mais uma atividade, que essa daqui foi a minha primeira. Era uma redação? Não era bem uma redação. Era só pra... Tipo... É porque assim, eu não sei fazer redação. É uma resposta? É uma respostinha. Meu Deus do céu. Mini, tu vai ver na minha de redação. Só aguarda. Pera aí, que depois eu mostro, gente. Porque é a próxima matéria. E aqui, ó, tem mais atividade diagnóstica, classificação dos sujeitos. E atrás, atividade. Gente, incrível. Tô apaixonadinha. E temos mais coisas aqui. Bom, como eu falei pra vocês, redação agora, né? Aqui eu tenho esse conteúdo de revisão. Porque assim, a professora tinha começado a passar esse. Só que aí ela resolveu fazer outro assunto, porque a maioria dessa ela tava em dúvida. Então, o que é que eu fiz? Eu cortei, gente, a folha, de acordo com o que tava aqui. Porque eu não ia desperdiçar, né? E aí eu coloquei como se fosse uma fichinha. Ah, ficou legal, gente. Aí a minha outra folha tá aqui. Acho que tá aqui no fundo, inclusive. Depois eu... Se você precisar, né? É. Se eu precisar, eu pego. Aí aqui, é o que a professora pediu sobre o que um digital influencer faz. Pera aí, deixa eu tirar essa ficha. Porque essa daqui foi a minha mini respostinha. Que a professora pediu só pra gente dar uma justificativa. Entendeu? Foi bem pequena. Eu tentei, gente, fazer uma redação. Mas eu não sei muito bem. A professora disse que eu tô até sabendo direitinho. Porque assim, a gente nunca fez uma redação, redação mesmo. Entendeu? Você não ia mostrar a fichinha? Ah, é? Não vai lá tirar. Ah, é tão bom tirar e reposicionar. Bom, essa daqui é outro estilo de ficha do caderno inteligente. Que é um normal, que a gente tá mais acostumada. É que eu sempre falo o deitado. Eu ainda não aprendi isso, não. Esquece. Bom, ele é assim, ó. Aí eu coloquei basicamente coisas pequenas. Que eu não tenho necessidade de colocar em uma folha, sabe? Ou você também faz o resumo, né? É, faço resumos nas fichas. É isso, gente. Eu não utilizo só pra uma coisa. Eu uso pra várias e várias mesmo. Aí aqui, tem sobre contos fantásticos. Pronto, só isso mesmo. Aí, a gente já vai para as ciências. Que eu falei pra vocês que eu ia aproveitar e dar até o exemplo do que eu tava fazendo, ó. Essa daqui foi uma ficha que eu fiz dos pontos. Que tem seminário, quatro questões abertas, simulada, avaliação e atividade de classe. E esse daqui foi o que o professor passou pra gente em sala de aula. Ele resolveu fazer bem resumidas coisas, sabe? Então, basicamente, ele ia colocando no quadro e ia falando mais profundamente. Pra gente, assim. Então, essa daqui são pontos básicos. E aí, eu fazia por aqui, por essa ficha mesmo. E foi perfeito. Fala, mãe, agora do seu vermelho. Não é aí, não. Não é aqui, não? Não. Tá. Tá bom, então. Não, não é. E aqui, gente, é uma questão que eu estou indo ao sistema digestório. Ué, tá sem fazer? Tá, gente, porque eu vou fazer hoje. Entendeu? Mas podem ficar tranquilos que eu vou fazer mesmo, hein? Olha. Eu não deixo minhas atividades sem fazer. Juro pra vocês. Deixa não, é brincadeira. Eu sei. É que nem essa daqui. A professora disse que era melhor algumas a gente esperar ela, porque às vezes poderia ter mais dificuldade. Por isso que eu fiz algumas aqui atrás e lá na frente não tinha, entendeu? Olha que bonitinho, gente. Ah, que gracinha. Aquela que não sabe fazer, mas mesmo assim tenta, sabe? E aqui, mais atividade. E aqui foi o que a gente passou hoje, que foi teorias demográficas. Só que eu ainda não terminei de copiar e eu vou copiar hoje ainda. Tá no celular? Hoje ou amanhã. É, aí eu tirei foto e vou copiar hoje ou amanhã, gente. Mas provavelmente vai ser hoje mesmo, porque eu já quero deixar tudo pronto. Aqui tem história. Ué, Giovana. Quem me acompanha aqui mais tempo sabia que história pra mim era roxo. Só que eu mudei, gente. Por isso que eu falei que o meu colocou onde ainda não tá muito definido, entendeu? Porque eu fiz ele marrom agora e eu gostei bastante. Na época é diferente. Eu achei, aham, bem diferente do que eu já tinha feito. Ainda falei, Gi, vai mudando pra não ficar igual o ano passado, né? Uhum. Aí aqui, gente, atrás tá assim, mãe, porque minha mãe tá agonia, gente. Aqui atrás tá assim porque a professora vai continuar sexta, tá bom? Entendi. E aqui atividade diagnóstica. Atividade de filosofia. Como é que vocês estão já indo? Não. Gente, desculpa, ainda não. A professora é muito boa, só que eu ainda não gostei não, tá? Da matéria não. Ainda não. Aí aqui mais questões. Por enquanto não teve nenhum enunciado assim, sabe? Inglês. The English Notebook. Bom, aqui tem atividade de um texto, de uma música. Aí a professora tinha pedido pra gente colocar os preposições, essas coisas. Aí eu fui grifando assim, gente. Como vocês podem ver, tá até com cores diferentes. Mais atividade. E a primeira questão que eu fiz minha primeira atividade do ano. Ih, você errou. Errei, gente. Eu coloquei aqui, eu era pra eu esqueci o my name is. Só que é bom porque agora eu já sei, né? Não esquece mais. Nunca mais na minha vida. E também artes que não tem nada. Gente, desculpa, mas artes, eu fui um dia, o professor pediu, né? No primeiro dia de aula. Faço um desenho e tal. Gente, sério, meu desenho ficou tão feio. Sumiu. Brincadeira, gente. O professor levou. Mas acho que eu tenho no WhatsApp. Não tem, não. Eu já paguei, já. Não, pelo amor de Deus. Ela me mostrou. Não faz isso comigo, não. Por favor, eu te amo tanto. Ficou bonita. Não ficou, não. Ficou assim. Mãe, eu sou miope, mas eu enxergo ainda algumas coisinhas, viu? Não sou tão assim, não. Bota um pouquinho mais pra cá, filha. Como, mãe? Assim? Então, esse caderno é de matemática. Esse é o meu caderno de matemática, como minha mãe disse. Eu separei ele com essas divisóriasinhas aqui, ó, em cima. Não sei se dá pra ver. Essas divisórias em cima e essas três aqui da lateral. Nossa Senhora. Eu sou bem organizada, sabe? É muita divisória, vou ficar muito só. Minha folhinha de adesivo que eu nunca uso. Duas de... Passa anos e anos e essa folhinha de adesivo está intacta. Gente, eu botei dois... Como é que é o nome? Por quê? Como é que é o nome disso? Dados pessoais. Porque meus colegas ficam gostando de tirar e reposicionar a folha. Aí, eu falei com eles... É... Eu fiz assim, tá bom. Eu vou deixar uma aqui, porque quando vocês quiserem, vocês tiram e reposicionam. Combinado? Combinado. Aí, eu tô ensinando eles. Gi, dando a unificar a tua folha, né? Não é, gente? Sejam espertas. Sejam espertas também no caderno de vocês. Aqui tem o Color Code, da Divisória e Color Code. Como você não tá usando as 10 matérias, né? Só coloquei aqui pra ficar meio... Bonitinho. Aí, aqui tem matemática, pra pedir pra gente fazer uma tabuadinha. Aí, eu fiz. Ai, que legal. Era de 1 a 10, só que aí eu terminei no 8, só que ainda vou fazer mais. Mulher, como é que... Gente, é que eu sim, eu vou fazer de 1 a 10, só que não deu tempo pra fazer na hora da aula, aí eu vou continuar em casa, entendeu? Eu não estou sendo desorganizada. Aqui tem conteúdo... Eu tô vendo muita coisa sem fazer aqui. Mas aqui, o meu quadro de matemática tá todo feitinho. Conteúdos programáticos, questões... Aqui, pronto, vamos chegar aqui. Nessa foi, nessa... Vai, mãe, fala o que tu quer falar. Parte que eu falei. Esses vermelhos, gente, não parece que foi o professor que corrigiu? Não! Que tá errado, parece. Não! Gente, é igualzinho, parece, ó, o professor que colocou... Olha, vocês têm a missão de colocar embaixo, se vocês são time Giovanna, e deixa com vermelho, ou se vocês são time Mamãe da Gi, que acha que parece professor, porque eu não acho. Parece que o professor corrigiu. Peraí! Pai! Papi! Peraí, mãe! Vem cá, rapidinho! Por favor! Pai, o senhor acha que essas coisas que eu fiz aqui de caneta vermelha parece que é erro, ou parece que é coisa pra destacar? O que que o senhor acha? Parece que é erro que o professor corrigiu, ou... Coisa pra destacar, né? Ah, é, sim! Gente, é sério, Edson, tá parecendo que foi o professor que corrigiu, porque pelo menos na minha época, caneta vermelha era do professor, aí parecia que eram os erros, entendeu? É, na verdade, era, antigamente era assim mesmo, mas agora tudo mudou, né? Ai, é o moderno. Ele é moderno. Tá vendo aí, gente? Até meu pai concorda que isso daqui não parece erro. Que parece, sim, ainda mais... Não parece, não! Tá vendo? Agora vocês colocam aqui aí embaixo, tá? Vai ficar na decisão de vocês. Hoje eu vou, eu sou das antigas mesmo, deixa quieto. Ai, ai, viu? Vai. Bom, eu utilizei aqui no meu caderno de matemática, como vocês podem ver, folha quadriculada, mas eu também deixei algumas folhas pautadas, né, gente, aqui, porque caso precisa... Mas é legal. Quadriculado? Sim, pra fazer gráfico, essas coisas é muito bom. E em geometria, então, é melhor ainda, gente. Ó, vou pegar aqui pra poder mostrar pra vocês. Essa foi a atividade que eu fiz hoje. Dessa vez eu não vou falar que ela tá incompleta, ela tá completíssima. E aí eu fiz com a folha quadriculada. E ficou perfeitinho, sabe? Tipo, tudo bem certinho. Aí aqui atrás. E, gente, essa daqui, eu tenho que dizer pra vocês que eu vou refazer, tá? Eu não gostei, porque eu fiz tudo na pressa, porque no primeiro dia, aquela dica que a professora tava dando, eu fiquei tipo assim, eu faço em qual, eu faço em qual, eu faço na portada mesmo, é. Isso aqui tá bem tão certinho, né, amiga? Tão reto, mas tá tão reto, que eu tô até surpresa comigo mesmo, com a minha capacidade. É surpresa. Olha pra esse, não. Não, não. Ai, ai, viu? Acabou. E atividade, atividade não. E raciocínio lógico. A pró é legal, mas o matéria não é tão interessante não, gente. Não é porque você... Aqui mais coisa. Essas duas questões aqui, não entendi nem um pouquinho. Sim, e por que não fez? Não corrigiu ainda? Porque, não, não corrigiu ainda. Então tem uma aula de raciocínio lógico na semana, que no caso vai ser amanhã. Ah, entendi. Ai, é por isso que eu já vou corrigir amanhã mesmo, entendeu? Acho que só isso mesmo no caderno. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixei muitos likes e se inscreve no canal. Lembrando que a gente ainda tem muitos e muitos story vlogs vindo por aí. Então, se você gosta desse conteúdo, já vai deixando aí muitos likes. E é isso. Um super beijo. Tchau e até os próximos vídeos. Bye!